O criminoso foi preso pela segunda vez em poucos dias. Primeiro, em uma operação de rotina da polícia. Ele estava com um fuzil .50 sem registro. Passou por uma audiência de custódia e foi liberado para responder em liberdade. Mas o que nem a polícia nem a justiça imaginavam é que o suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto. Ele teria participado de um assalto a um carro forte no Pará no ano passado. Houve um confronto com a polícia e ele escapou e fugiu aqui para Goiânia. Só nove dias depois de ser detido pelo porte de armas e liberado, é que a polícia cumpriu o mandado de prisão pelo crime no norte do país. Esse mandado de prisão, embora tenha sido expedido antes dessa prisão em flagrante dele, o mandado estava sob sigilo, para não prejudicar as investigações. Ainda de acordo com a polícia, outros criminosos que faziam parte da quadrilha foram presos na Paraíba, em Pernambuco e no Pará.